Olá, crianças! Eu sou a Tia Buana e é muito bom estar aqui com vocês. Estaremos nos encontrando às quintas-feiras para a nossa atividade online. Hoje, eu trouxe para vocês uma atividade muito legal, onde nós iremos aprender sobre o controle de corpo. Mas, antes de começarmos, eu vou explicar o que é. Controle de corpo é a capacidade que temos de nos movimentarmos e realizarmos os gestos específicos da prática de esportes. E para essa atividade, nós iremos precisar apenas de 5 garrafas pés. Então, vamos lá? Começaremos usando apenas duas garrafas. Coloque uma garrafa no chão e conte 10 passos e coloque a outra. Vá e volte correndo de frente entre as duas garrafas. Agora, vá correndo de frente e volte correndo de costas. Para finalizar a atividade com as duas garrafas, desloquem-se lateralmente para os dois lados. Agora, vamos incluir mais três garrafas. Coloque a garrafa no chão, conte 5 passos e vá incluindo as demais garrafas, até colocar todas. Lembrando que o espaçamento entre elas será de 5 passos. Vamos começar fazendo uma corrida frontal, em zigue-zague, entre as garrafas. E no final do circuito, dá 10 saltos e voltar. Agora, vamos realizar uma corrida lateral, em zigue-zague. E no final do circuito, realizar 10 polichinelos. Realize 10 vezes cada atividade. Descanse e repita mais três vezes, do mesmo jeito. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim. Treinem bastante essa sequência. E nos veremos no nosso encontro online, para realizarmos juntos. Nesse momento de pandemia, atividade física é muito importante, para nos mantermos ativos. Beijos e se cuidem! E aí, gostaram? E aí, gostaram?